A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 36 a 38 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, sede misericordiosos, como também o vosso Pai misericordioso Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados Perdoai e sereis perdoados Dai-vos será dado Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante Será colocada no vosso colo Porque com a mesma medida com que medirdes os outros Vós também sereis medidos Querido irmão, querida irmã Qual é a medida do amor que está dentro do nosso coração Se a gente começar a segurar Até aqui eu vou perdoar, dali pra frente eu não perdoo Não vou julgar só alguma coisa, mas outras eu vou julgar Perdoa tantas vezes Hoje o Senhor quer Quebrar essas nossas resistências E nos convidar A oferecer sem medidas Uns aos outros O mesmo amor que nós recebemos de Deus Proposta exigente Mas bem adequada pra nós vivermos nessa semana O tempo da quaresma Que Deus nos deu de presente Que o Espírito Santo nos conduza Para estarmos abertos a esta falta de medida Que vem da parte de Deus É palavra de vida eterna Que vem da parte de Deus Eu soubesse Que vem da parte de Deus Que vem da parte de Deus Que vem da parte de Deus Obrigado.